Tô te seguindo, eu tô te amando Eu encontrei a razão que faz a gente flutuar E ter coragem pra se aventurar Pro meu destino, eu tô desenhando Dentro do meu coração, os meus dias com você Pra fazer o amor acontecer Você me faz acreditar no amor E ninguém mais me completaria Meu coração te escolheu pra mim Quero você por toda a vida Eu tô te seguindo Eu tô te amando Eu encontrei a razão que faz a gente flutuar E ter coragem pra se aventurar Pro meu destino, eu tô desenhando Dentro do meu coração, os meus dias com você Pra fazer o amor acontecer Você me faz acreditar no amor E ninguém mais me completaria Meu coração te escolheu pra mim Quero você por toda a vida Você me faz acreditar no amor Você me faz acreditar no amor E ninguém mais me completaria Meu coração te escolheu pra mim Meu coração te escolheu pra mim Quero você por toda a vida Tô te seguindo Eu tô te amando Eu tô te amando